Música Você usa do 44 ao 54? Se usa o lugar é aqui na Uber Porque aqui na Uber a gente encontra Produções incríveis Além de uma super consultoria de moda Hoje a Alice separou Novidades pra nós Olha o tema hoje A gente separou uma marca que trabalha muito com tie-dye Olha que bonito Olha a mistura das cores Eu adoro camiseta E ela é mais abertinha Mais refazer Não marca nada, a barriga fica linda Decote V E esse brilhinho na frente Bem fashion Olha essa em turquesa Que linda Turquesa com preto Já dá até pra usar com uma na água também Sim E fazer o vestido Aí a pretinha que tem que ter né Carmen Olha que linda Olha que linda Todas elas favorecem né Sim E tem muita cliente que gosta de usar Sempre mais compridinha sabe Aí elas são bem esse estilo É muito melhor né Olha que linda isso aqui Cada um um desenho Linda E é bem que tem tu disse A manga também é como as clientes geralmente pedem Como a gente ama né Uma manguinha né Olha que linda é essa cara Que linda É a minha preferida Tá linda né Bonita né Esse claro e escuro Maravilhosa 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 E os brilhos são uns detalhes bem delicados São bem sutis Essa aqui é mais tipo camisetinha Tem um charo né Umas cores também suaves Mistura né Mistura bem suave Não bem gostosinho né Aí depois os caftans curtos Com bordado Olha que lindo Eles não tem muita numeração né Carmen Sim O caftan ele vem no único tamanho Mas ele dá pra todo mundo né Porque o tecido é bem fininho então Aí olha o preto que lindo Olha que lindo Bordado que tá super em alta né Sim Aí a gente já olha pro seguinte E aí o longo A gente recebeu vários longos Já vendeu alguns modelos Algumas estampas E daí gente Assim ó Esse aqui em azul turquesa Tá maravilhoso E a gente olha pra esse aqui E vê que já tá pronto assim Pra entrar Onde Puro luxo O iate Olha que luxo E tem a bolsa combinando Então quem quiser Tem que garantir o seu Porque só tem uma peça de cada bolsa Exatamente E O caftan eu acho que ele é assim Um curinha Tu quer tá bem vestida Na praia E a cara do verão né Coloca um caftan por cima Que tá ótima né É verdade É isso aí gente A Uber tem isso Tem muito mais Tem desde a roupa pra praia Como vocês viram Até o vestido coquetel E a gente quer todo mundo aqui né Ali Que fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E a gente quer verão né E a gente quer verão né